E as novinhas E as novinhas E as novinhas querem, é sentar no brau, essas novinhas querem, é sentar no brau E quando ela quica chama muita atenção, eu quero ver vocês descendo em pé o chão Eu digo que caca é o chão, essas novinhas querem, descendo um poucozão Essas novinhas santas, descendo em pé o chão, essas novinhas querem, descendo em pé o chão E as novinhas querem, descendo em pé o chão, e ela senta aqui, descendo até o chão Essa novinhas querem, descendo até o chão, quando chega na festa ela mostra seu poucozão Essa novinhas querem, é sentar no brau, essas novinhas querem, é sentar no chão Essa novinhas querem, é sentar no brau, essas novinhas querem, descendo em pé o chão Da Maribondi pisadinha E a leirinha do forró O Waze CD, Waze CD, viu Valeu, 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 valeu Esse é o namoro, com esse falhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Bota lá pra ele que a gente tá junto É minha de haver com esse fruto Ele te trata com respeito e não dá atenção Lá cá ele vem correndo aqui pro meu caixão Se você não volta logo eu mesmo vou dizer Que esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco, se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco, se arrepia todinha Que a gente faz amor Sem a abelhinha não vou rolar Meu parceiro genio e vão aí dos arras Vai menino Esse é o namoro, com esse falhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Bota lá pra ele que a gente tá junto É minha de haver com esse fruto Ele te trata com respeito e não dá atenção Lá cá ele vem correndo aqui pro meu caixão Se você não volta logo eu mesmo vou dizer Que esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco, se arrepia todinha A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha linguinha Quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco, se arrepia todinha Que a gente faz amor Sem a velhinha não vou Esse é o meu amor Essas malandras Açanhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar O vó vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras Açanhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar O vó vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, vem senta aqui, vem senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No bolinho do bar Senta aqui, senta aqui Senta aqui, menino Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Tamo junto e misturado, meu véi Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Senta aqui, vai, senta aqui, vai, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do bar, eu senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai! Vai menino, sem abelhinha, é do forró Já fuço produções, é o nome dele O parceiro do sul que dá O Wesley C.D. Agora o meu parceiro, o Wesley C.D. de milha gravando tudo Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Mais água de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá fria Já tô te arrapado, qual é a tu? Quem me falou foi o teu olhar Quando a abelhinha apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Ô novinha, ô novinha Eu te beijei novinha Eu te beijei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Ô novinha, ô novinha Foi CD de milagre, menino, gravando tudo Esse é moral, pai Meu parceiro é manual produção, hein Aqui é paixão, menino Aqui é paixão, menino Relaxa, vou sentar na minha E eu também te quero Mas larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapa do qual é a dor Quem me falou foi o teu olhar Quando a abelinha apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha O novinha, o novinha, o novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha O novinha, o novinha, o novinha Te conquistei novinha, pode pá Digo ganas que eu quero ver Agora eu quero desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Tragar a volta e a escola e também minha cela Usar se tiver multa aí no canto de fivela Mas quando eu penso em maquejada e derruba, vou Desde toda e toda, me deixo pra depois A minha vida é se eu não quero outro Aperta a luva, entrou na pista, só não muda o cabelo Manda, pois, manda, pois Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, pois, manda, pois Pode ser vinte e cinco, a roubo, meu cavalo é testado Manda, pois, manda, pois Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, pois, manda, pois Pode ser vinte e cinco, a roubo, meu cavalo é testado Tava precisando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Agarra, bote, a esfora e também minha cela Usar se tiver montagem no canto de fivela Mas quando eu penso em maquejada e derruba, vou Desisto de tudo, me deixo pra depois A minha vida é se eu não quero outro Aperta a luva, entrou na pista, só não muda o cabelo Manda, pois, manda, pois Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, pois, manda, pois Pode ser vinte e cinco, a roubo, meu cavalo é testado Manda, pois, manda, pois Abra a porteira, salta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, pois, manda, pois Pode ser vinte e cinco, a roubo, meu cavalo é testado O S.E.D. Meu parceiro genival, é dos águas, esse é moral, menino Tamo junto, pai Capos Produções é o nome dele Sem abelhinha do porra O S.E.C.D. Envolvimento diferente Eu ensino a vocês A vocês Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez De uma vez De uma vez E esse hit é chiclete Na também que vai ficar Sento, 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 sento Sento e quico devagar Sento, 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 sento Sento e quico devagar Sento, 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 sento Sento e quico devagar Não precisa exagerar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Devagar Tu vai sentar Tu vai sentar Devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar Tu vai sentar devagar Fora meu parceiro aélio Sem abelhinha do porra Em movimento diferente Eu ensino pra vocês Pra vocês Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete na também que vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro Vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar A descer, a subir, a quicar e rebolar Esse hit é chiclete, nossa mente vai ficar Senta, 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 senta e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicar e rebolar Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Eu vou influenciar por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Já a notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Neve Oh, tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Divertido? Eu me traí Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Quando ele sim O valor da lingerie Que eu comprei pra ti Mas o que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Fui ingrata Pesando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Eu vou influenciar por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Neve Oh, tudo bem contigo Tudo bem Eu só liguei pra perguntar se foi divertido Vou me trair Eu nunca te traí A boca pois estava aqui Ou quando ele sim O valor da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas antes que eu errei Sou ingrata Ah, 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 ah Ah, 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 ah O clique clique agora Agra Cafu Sul Produções Sem a velhinha do forral Não é de CD Lavando tudo Bora, Capuçu Bora, Capuçu Capuçu Produções é o nome dele, né, menino? Vai! Bora, Maribã, Pizarinha, tamo junto, pai, vai! Olha, eu nasci e me criei no lambo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejar Nem preciso explicar como tudo acabou E hoje eu beba apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonada Mas eu não largo a minha cela Hoje eu sou pra apaixonada Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonada, depois dela Hoje eu bebo apaixonada, depois dela Hoje eu bebo apaixonada, depois dela